Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços E pra esquecerem contam bravadas velhas histórias Então são tragos, muitos estragos por toda noite Olhos abertos, o longe é perto, que vale é o sonho Sobram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Cervavam mate, sorriso franco, palheiro aceso Viravam brasas, contavam causos, polindo esporas Geada fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes e no pescoço lenços vermelhos Jogo do osso, cana de esfera e um pão de forno Humilhaçado, a carne gorda, a cancha reta Faziam planos, nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, que vale é o sonho Sobram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será